Muito sentir a questão do Lucas Dias, a gente deseja já uma pronta recuperação, mas é aquilo também né, agora os jogadores vão ter que se doar um pouco mais. E cai a bola de três pontos demais do São Paulo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 88 a 80 para a equipe do Sérgio Franca.